Música Gente, eu vim falar hoje com vocês a respeito de por que é que as coisas não estão dando certo na minha vida? Porque é que eu sigo um determinado caminho religioso, por exemplo, e as coisas não acontecem. Será que eu estou no segmento religioso errado? Será que a casa que eu frequento não é boa? Será que a igreja da qual eu faço parte não é boa? Ou será que sou eu? Não sei. Mas eu peguei essa pequena máquina fotográfica aqui para tentar explicar o que pode estar acontecendo. Vamos pensar que nós somos uma máquina fotográfica dessas aqui. Quando nós éramos jovens, crianças, quando nós éramos crianças, nós éramos uma máquina dessa aqui. Essa máquina, ela tem uma lente de 23 milímetros. Uma lente de 23 milímetros é uma grande angular, uma lente que pega muito, enxerga muito. É muito ampla. A nossa visão é um ângulo de 140 graus. Mas o que é o nosso foco, aquilo que nós enxergamos à nossa frente, é em torno de 45 a 60 graus. É isso aqui, é o que nós enxergamos. Eu não consigo dizer o que está aqui, não consigo dizer o que está aqui, embora eu esteja enxergando, eu não posso explicar, dizer o que está exatamente. Mas o que está aqui nesse ângulo de 40 a 60 graus, eu posso descrever. E a vida é assim. Quando nós somos crianças, somos pequenos, a nossa visão do mundo é para uma lente de 23 milímetros. Ou seja, a gente enxerga tudo, e tudo é belo e maravilhoso. Tudo, tudo que a gente enxerga, todas as lembranças da infância, claro, existem alguns casos que não, mas normalmente todas as lembranças da infância são boas. Normalmente todas são boas. Porque nós somos uma pequena máquina dessas aqui na infância, com uma visão do mundo de uma lente de 23 milímetros, que é muito ampla, muito aberta, então enxergamos tudo e não cobiçamos nada. Não cobiçamos nada. Porque o que nos importa é a beleza da vida. Quando somos crianças, o que nos importa é a beleza da vida. Somos felizes nessa época. Mas acontece que essa época da vida, ela passa. E como ela passa, a gente vai ficando jovem, vai chegando ali na puberdade, digamos ali, uns 14. Dali para frente, nós passamos a ser uma máquina como essa. Até os 18 anos, mais ou menos, nós somos uma máquina como essa aqui. E exatamente como está aqui, com o visor fechado. Por que nós somos uma máquina como essa? Porque nós não enxergamos para frente, nem enxergamos para o lado. Quando nós estamos, salvo raras exceções, quando nós estamos nessa idade jovem de aproveitar a vida, a única coisa que nós enxergamos é a nós mesmos. A única coisa que a gente enxerga é a nós mesmos. Mas, com o tempo, a vida nos tira, a vida nos tira essa tampa. E nós olhamos na máquina e não conseguimos enxergar nada. Porque nos falta um pouco de conhecimento. Durante muito tempo, nós olhamos simplesmente para nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente enxerga, quando a gente amadurece, é a vida dos outros. E isso é um erro. Porque aí nós passamos a olhar o mundo com uma lente, como essa, uma teleobjetiva. E na teleobjetiva, quando a gente olha o mundo através de uma teleobjetiva, embora ela tenha recurso de ver mais perto, a gente sempre quer enxergar o mais longe possível. A teleobjetiva serve para isso. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente começa a enxergar pessoas que estão distantes da nossa realidade. E nós tentamos ajustar o foco lá, naquela pessoa, 300 milímetros. E aí olhamos lá e vamos ajustar o foco. É aquilo que eu quero para a minha vida. Ajustei o foco. Estou focado naquilo lá. E aí o que acontece? Eu passo, durante muito tempo, durante muito tempo, eu passo levando a minha vida assim. A vida inteira assim. A vida inteira aqui. O tempo todo. Tento focar lá. Tento ajeitar daqui para lá, focar. Mas eu fico tentando a minha vida assim. Aquelas pessoas que estão muito distantes da gente, muito distantes da nossa, da minha realidade. E tento chegar lá, só que eu tento chegar olhando para aquela pessoa. Eu não consigo, de forma alguma, porque quando se aumenta o poder de foco, se puxa o zoom de uma lente dessas, como a gente faz na vida, enxerga lá adiante aquele cara que está bem. E tem gente que passa a vida inteira olhando para os outros assim. Olhando a vida assim. Como se estivesse usando uma teleobjetiva. e tenta chegar lá, tenta. Só que como é que tu vai chegar lá se tu não enxerga mais o mundo? Tu só enxerga aquilo. Aquela pessoa está bem. Mas aquela pessoa não usou uma teleobjetiva dessa para chegar lá. Não. Aquela pessoa usou uma lente dessas aqui. Como é a mesma lente dessa. Por quê? Porque com essa visão do mundo, uma visão que esta lente produz, você enxerga tudo ao seu redor. E aí faz o foco naquilo que você quer e que está próximo. Quando você chegar naquele objetivo, você foca mais um objetivo para frente. Vai chegar a ele. Mas quando tu caminhares com esta lente acoplada na tua vida, quando tu caminhares com esta lente, está apertado. Quando tu caminhares com esta lente, o que acontece? Quando tu caminhares com esta lente, tu enxerga aquela pessoa lá muito distante. Tu sabe que ela está muito distante da tua realidade. Mas tu ajusta o foco. Olha lá que eu quero chegar. Mas tu enxerga ao teu redor. Tu enxerga tudo ao teu redor. Então tu enxerga o caminho que outras pessoas estão fazendo, as oportunidades que esta forma de ver o mundo não te mostra. Não adianta se fixar lá. Eu tenho, por exemplo, um pequeno comércio. Eu quero que o meu comércio cresça. Eu não posso enxergar lá o comércio do cara que é líder brasileiro de mercado. Posso lá dar uma olhada. Ah, como é que o cara está? O cara está bem, ó. Mas eu tenho que olhar ao meu redor com esta lente. Eu tenho que ver o que está acontecendo no mundo onde eu vivo para que daqui uns anos eu possa dar uma olhada com esta aqui e o cara parece que já está perto. Eu coloco esta e em vez de estar com 300 milímetros, eu já estou com 100 milímetros. porque eu já estou próximo dessa pessoa. Mas eu caminhei até ela. Eu fiz este percurso até ela. Eu não fiquei com a objetiva enxergando o cara àquela distância maluca e achando que eu vou dar um passo e vou cair lá. Porque eu não vou cair lá. Eu vou dar um passo e o máximo que eu vou chegar é um pouquinho para frente. Então, as nossas escolhas dependem daquilo que nós enxergamos no mundo. A forma com que a gente enxerga o mundo. Se a gente enxergar o mundo através de uma teleobjetiva, dificilmente vamos conseguir nos mantê-los no caminho para chegar até lá. Porque a gente vai ter que pensar e vai cair. Eu sei, eu já vi um mundo através de uma teleobjetiva. Eu já vi um mundo através de uma teleobjetiva. E só conseguir... E perdi várias vezes, caí várias vezes. Às vezes eu digo, olha, eu já perdi muito. Perdi mais que o normal porque às vezes a pessoa investe um dinheiro no negócio. Ah, perdi muito dinheiro no negócio. E agora a coisa está ruim. Eu digo, olha, mais ruim que ficou para mim que não ficou. Porque eu perdi tudo. Tudo. Não é perdi um dinheiro. Não, perdi casa, perdi casa, perdi tudo. Foram mais de uma vez. Por quê? Porque tentava ver o mundo daquela forma ali. tentava enxergar aquele cara lá distante e achava que, pô, puxava no zoom, o cara, mas o cara está pertinho. Dava um passo, caía num peral, porque tinha um peral no meio do caminho. Aquilo era a ilusão de que o cara estava perto. Era o zoom da máquina, da lente, que me trazia até próximo àquela pessoa. Aquilo não era real. Eu estava muito distante e eu precisava ver o mundo por aqui para que gradativamente eu fosse chegando perto dessa pessoa. Então, quando você tem dificuldades na tua vida, seja ela qual for, como é que você está enxergando a vida? Será que realmente você está enxergando o que você está enxergando? É real? Será que realmente é real aquilo que você está enxergando? Ou é só ilusão? Está usando uma objetiva tentando alcançar algo que está tão distante que você não vai conseguir alcançar. A gente consegue alcançar passo a passo. Culpar alguém que tentou te ajudar, fácil. Talvez a culpa esteja em você. A forma com que você está vendo a vida. Mude a forma de ver a vida. Procure ampliar os horizontes. E ampliar os horizontes não é avançar os horizontes. não é ampliar. É amplitude. É enxergar para todos os lados. Não precisa usar uma fixe na tua vida. Pode usar uma outra lente. Mas curta. Vai buscar o que está próximo. Busca o que está próximo. Foca naquilo que está próximo. E vai até aquilo que está próximo. Não tenta focar na tua vida. Deixa eu deixar uma pesa aqui. Não tenta focar na tua vida algo que ainda está muito distante. porque tu vai cair no caminho. Procura focar com a lente dessa meio caminho. Tu vai ter tu vai conseguir focar pessoas que estão próximas de ti. Vai conseguir trazer a pessoa mais perto e saber com ela onde é que você está errando. Isso é muito importante. Buscar opiniões de pessoas que estejam bem. qual foi o caminho que elas tomaram. E não ficar com a tela objetiva tentando trazer o sujeito até próximo de ti ou te focar lá. É lá que eu quero chegar. Pô, mas o cara está longe da tua realidade. Tem uma caminhada até lá. Não é porque tu puxou ele no zoom que ele está ali do teu lado. Ele não está. Se tu der um passo na direção que ele está tu tem que olhar para o chão primeiro. Tem que apontar a tua visão para o chão. Saber qual é a realidade do mundo que tu está vivendo. Porque senão nenhuma ajuda espiritual vai resolver. Porque o que a ajuda espiritual vai te dar? Garantia para te caminhar. Mas tu tem que olhar para o chão. Tu tem que olhar para o chão. Se tu não olhar para o chão tu vai cair. Tu tem que ver qual é a realidade que tu está e saber ver as oportunidades porque se tu botar como eu disse uma lente dessa tu vai enxergar tão longe que as oportunidades vão estar aqui. Mas aqui a lente não pega. A tua visão não vai conseguir enxergar aquela oportunidade que está na tua porta. Porque tu vai estar vendo o cara lá que está multimilionário lá sentado numa beira de praia. Mas sabe por que ele chegou lá? Porque ele viu a oportunidade. Porque ele viu a oportunidade. Por isso que ele chegou lá. E ele criou a oportunidade. ele usou aquilo que estava na volta dele como escada e foi passo a passo para chegar onde ele chegou. Então, gente, procure enxergar, procure criar, ver as oportunidades. Elas não estão aparecendo? Ah, bruxo, mas eu não olho o mundo assim, não vejo as pessoas lá distantes, fico cobiçando. Não. Eu procuro ver quem está aqui bem pertinho de mim. eu ainda uso essa visão infantil, aquela que enxerga tudo e está sempre procurando alguma coisa que está próxima mas essas coisas não estão aparecendo. Bom, aí sim, a questão é espiritual. Procurar uma ajuda espiritual para que às vezes as oportunidades não apareçam. Isso é o que eu tenho falado há muito tempo. É necessário que as oportunidades apareçam e para isso, para que as oportunidades apareçam existem diversos trabalhos, existem muitos religiosos por aí que o fazem e fazem muito bem. Procure um, faça um ritual desse, uma aliança ou um pacto se você for aceito ou faça um acordo com uma divindade. Com divindade, tá? Não se envolva com entidades e a entidade dá e às vezes ela tira. Então, procure alguém que trabalhe, faça esse tipo de ritual. Vá lá, faça um ritual. Ah, Bruce, não resolveu toda a minha vida, mas com certeza melhorou. Melhorou, começou a enxergar pelo menos as oportunidades. Não está conseguindo aproveitá-las, não tem problema, vai aparecer outra, porque aí as portas estão abertas. E isso é importante na vida, estar na vitrine, ser visto e ver as oportunidades. Tá bom, gente? Até um próximo trabalho. Tchau.